Não tem sido em vão. A gente vê hoje as mulheres chargando mais empoderamento, a mulher já podendo gritar mais, a mulher podendo reivindicar, entendeu? E tendo hoje o eco de respostas mais aberto, mais triunfal. Bola lá, vamos conversar, tá mais que na hora. Bola lá, vai ter que pautar, escutar, incluir no seu feminismo de bandeira branca a minha pele negra. Elza, minha deusa, aqui é Rita Lee, sua súdita. É que meu santo baixou e escreveu uma letra pra louvar você, porque nós te amamos muito. Beijos eternos. I love you. Passou o tempo e eu fiquei com essa música na cabeça e aí veio Elza na minha cabeça, uma imagem dela com essa música e aí eu falei, cara, vou perguntar pra Elza o que é que ela acha, o que é que ela sente. Aceitei de cara, porque cada frase é um pedaço de medo. Além de ser uma diva do palco, da interpretação, da voz, Elza também é uma grande pensadora, uma militante das flores sociais, é uma força da natureza e eu sigo Elza. Vou atrás do que ela tá dizendo, cantando, porque realmente tem muito que se aprender ali. Se é que existe reencarnações, eu quero voltar sempre preta, resistente, áspera, dura, fértil, profunda, terrosa. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau.